Milhares de pessoas, milhares de pessoas participam das comemorações do dia da independência aqui em Rio Branco. Além do desfile cívico-militar, o ponto alto das festividades foi a entrega de novas viaturas para auxiliar o trabalho das polícias. É importante em essa notícia, é importante porque caracteriza o investimento do governo do Estado no sentido de que tenhamos a redução ou a diminuição dos sínteses de violência. Você acompanha comigo a reportagem. Eu quero neste monitor. Produção, pode rodar as imagens. Os espaços destinados ao público na avenida Getúlio Vargas, os batalhões do sétimo bec, quarto bis, corpo de bombeiros e polícia civil e militar abriram desfile do dia da independência. Em seguida, foi a vez das escolas de ensino especial se apresentarem. Os alunos pediram tolerância e atitude para enfrentar o preconceito. As escolas melhor colocadas no campeonato de bandas e fanfarras 2009 participaram do desfile com parte das fanfarras e amostras de projetos educacionais desenvolvidos nas unidades de ensino. O desfile de 7 de setembro em Rio Branco foi encerrado com a entrega de 142 novas viaturas para as polícias civil e militar. São várias motos, quadriciclos e bicicletas que compõem o conjunto de veículos que já estão dando apoio às ações de prevenção e repressão à criminalidade nas 10 regionais de segurança. O pouso do helicóptero comandante João Donato no pátio do Palácio Rio Branco fechou as comemorações. A presença do público acho que é a maior que nós já tivemos, tanto que, estou pensando, já no ano que vem a gente ter uma mudança, ter mais arquibancada. Se a Amadeu Barbosa estiver pronta, pode ser uma alternativa também de um outro ambiente para o desfile. O público vem em peso, não é à toa que o Acreano gosta tanto dessa data. Um estado que lutou para ser Brasil tem que comemorar esse sentimento, esse orgulho de pertencer a esse grande país, esse país que está brilhando mesmo numa situação de crise mundial. E eu fico feliz também, esse ano, da gente poder apresentar a maior compra de viaturas do estado do Acre de toda a nossa história. Isso reforça o nosso trabalho de criar um sistema de segurança pública que possa se adaptar ao Acre de hoje. O Acre não é mais o mesmo, não é mais aquele estado pequeno, isolado. É um estado que cresceu, tem uma economia pulsando e tem muitas artérias de ligação. Não somos mais isolados, o Acre não é mais o fim do mundo, é também o começo do Brasil. Então hoje é um dia especial, é um dia especial para a pátria e é um dia especial para o Acre, que é um Brasil de coração. Acre não é mais o fim do Brasil. Acre não é mais o fim do Brasil! Acre não é mais o fim do Brasil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL